Música Richelli Reinaldo, tira o corpo, tenta escapar da marcação, faz a volta, viu? Chute, que golaço! Gol do Paulista! É nele, de Reinaldo, com 36 minutos no segundo tempo, girou e disparou uma bomba, não deu para o Denis. O Paulista diminui, Reinaldo, um para o Paulista. Muito bem, Reinaldo vai tentar o chute, bateu direto na trave, nas costas do Denis e a bola não entra. Que lance, que lance do Reinaldo! Olha só, o chute de longa distância, o Denis deu sorte, a bola bateu nas costas dele e de novo na trave. Cruzamento do Reinaldo, bola perigosa, Renan Marques cabeceou. Diego Ivo abriu para o Reinaldo, tenta a jogada, passou bem pelo Luiz Eduardo, duas vezes cortou, levantou, segunda trave, o toque do Renan Marques. E aí E aí E aí E aí Mas daí apareceu aqui o Reinaldo para tomar essa bola. E vem de novo o Paulista. Reinaldo Lançamento do Chiquinho, bola muito forte, evitou a saída o Reinaldo. Olha que bela jogada ele fez em cima do Fábio Bahia, rolou para trás, vem chegando o Paulista. Bola levantada para o apoio para a chegada do Reinaldo. Cruzamento é bom para a área. Pira para a esquerda, volta para a direita de novo, faz a proteção, entrega no corta-luz aqui para o Reinaldo. Lá vai Reinaldo, levantamento da grande área. O toque do Renan Marques para fora pela alegria. O toque do Renan Marques para fora pela alegria. O toque do Renan Marques para fora pela alegria. Apoia mais nesse segundo tempo o Reinaldo, já acertou o travessão do Denis. Ele vem para cima do Rodrigo Caio, balançou, fez a finta pé direito e o chute para fora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio é do Reinaldo lá pela esquerda, lá vem cruzamento, era para ser o cruzamento, quase que foi no gol. Apoio é do Reinaldo lá pela esquerda, lá vem cruzamento, quase que foi no gol. Apoio é do Reinaldo lá pela esquerda, lá vem cruzamento. Apoio é do Reinaldo lá pela esquerda, lá vem cruzamento. Apoio é do Reinaldo, jogada bonita para cima do Fábio Bahia. Lançamento para a corrida do Riccioli. Acabou não chegando no Gilzinho. Tentou fazer o drible, o Reinaldo conseguiu passar. De novo vem o Paulista para o contra-ataque, vem o Marques, ótima bola para o Reinaldo. Vem cruzamento. Vem cruzamento. Fábio Bahia. Fábio Bahia. Fábio Bahia. Fábio Bahia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.